Olá, no MOLAN, como é que eu estou a previsão? Está aqui para mais uma das nossas aulas remotas. No último vídeo, eu pedi que vocês resolvessem as questões 1, 2 e 3 da página 75, que é sobre o capítulo que nós estamos trabalhando agora, que é recursos naturais e fontes de energia. Na aula passada, a gente falou sobre cadeias industriais, que são cadeias produtivas. A gente falou também de fontes não renováveis de energia. A gente deu o destaque de condutíveis fósseis. E hoje, além de responder as questões, nós vamos colocar um pouco sobre fontes renováveis de energia. Entender quais são elas, de que forma elas trabalham, como é a nossa matriz energética aqui no Brasil. E também fazer uma relação de que as fontes são renováveis, mas elas não são livres de impacto para a natureza e para a sociedade. Vamos lá para a página 65. Abre cada dia entre vocês, onde vocês resolveram as questões. E vamos... Código de junto. Eu vou buscar alguma informação. Na primeira questão, vai pedir para definir cadeias industriais ou produtivas. Nós sabemos que as cadeias industriais são um conjunto de etapas que são integradas, né? Que são realizadas por diferentes unidades. E a gente vai fazer a transformação de matéria-prima para, através de diversos processos, até chegar no produto final. E como as cadeias produtivas, elas estão aí dissipadas no espaço, né? Entre regiões do mesmo país ou até mesmo entre países, nessa nova ordem mundial. Na segunda questão, vai perguntar, vai pedir para que vocês fizessem um esquema de uma cadeia industrial de caderno. O que é que é importante que vocês tenham colocado um esquema que vocês construíram aí, né? Primeiro, as etapas da cadeia produtiva. A extração de matéria-prima. Depois, a transformação em bens de consumo na indústria. Depois, o transporte, né? A infraestrutura também é importantíssima aí para a cadeia industrial. O transporte até os lugares onde vai ser comprado. O comércio, as lojas. Para chegar no uso que nós fazemos desses materiais. E depois, como nós descartamos, né? Tudo isso, desde a extração de matéria-prima, com todos os afetáculos até as lojas. E o descagem, faz parte da cadeia produtiva. Então, é importante que vocês tenham contuado essas coisas aí na respostinha de vocês, certo? Na terceira questão, vai pedir para você justificar uma afirmação. Expandir as cadeias industriais e produtivas requer expansão da infraestrutura energética. Bom, nós sabemos que assim como a infraestrutura de transportes, né? Que vai ser responsável ali para escoar essa mercadoria. As indústrias atendem muito de energia. Boa parte do consumo de energia de empares que tem indústrias vai ser aí da indústria, e não do consumo doméstico. Então, o consumo industrial, que nós também não caiu no erro de pensar assim. Ah, o consumo doméstico é muito pequeno, então não gastar energia para caramba. O nosso gasto de energia está incluindo o gasto de energia das indústrias, porque o que nós consumimos depende de energia para ser construída. Então, de forma indireta, nós estamos consumindo energia também, né? Que é utilizada aí pelas indústrias, certo? Então, acho que essa é a terceira questão. Agora, a gente vai passar para falar sobre fontes renováveis e alternativas de energia. Então, falando de fontes renováveis e alternativas de energia, nós vamos falar muito sobre a situação do Brasil, né? De onde é que nós tiramos toda a energia necessária para abastecer nossas indústrias, nosso setor de serviços de comércio, para o abastecimento urbano também, domiciliar. Então, aqui no Brasil, a principal fonte de energia aqui é a hidrelétrica, que é uma energia renovável, né? Mas ela também não é livre de impacto. A principal usina que nós temos aqui é a usina binacional Itaipu. Está ali na fronteira com o Paraguai, ao sul do país. Então, nós vamos partilhar a energia que é produzida nessa usina que pertence às duas nações, né? Porque os compostos hídricos estão fazendo ali a fronteira territorial entre os dois países. Então, é uma energia que vai ser compartilhada entre as nações. Claro que em proporções diferentes, já que o Brasil é um país imenso. Mas, ainda assim, a energia hidrelétrica que vai ser gerada na usina binacional Itaipu, que é a principal, é a maior, não é a única. Ela não vai ser suficiente, né? A energia hidrelétrica não vai ser suficiente para abastecer todos esses setores que a gente comentou sobre. Então, também depende de sazonalidade a energia hidrelétrica. Ou seja, depende de ter água, né? Para poder gerar energia ali. E quando não é suficiente, a gente importa alguma parte da energia e ativa as termoelétricas que eu conversei com vocês, né? Que é a firma de combustíveis fósseis para gerar energia através do calor. Aqui, a gente vai falar sobre os impactos das usinas hidrelétricas, né? Elas vão alagar em imensas áreas. Vai ter perca de biodiversidade. Vai ter perca de um impacto imenso para as populações próximas daquelas usinas. A gente vai ter desvio de curso natural de rios para poder encher, né? Ali, aquele açude imenso que vai ser necessário para fazer com que a energia hidrelétrica seja extraída da água. Então, é um impacto enorme também. A gente tem um exemplo aqui de obra que não gera energia, mas que alagou grandes áreas, né? Que é um exemplo disso, que é o açude castanhão, que é para abastecimento de água aqui na região. Então, é aqui no Ceará, né? Vocês já devem falar com certeza em notícias aí sobre o açude castanhão. Então, vocês sabem o impacto social que ele causou ao alagar aquelas terras, né? Tinha uma cidade ali. Então, leva isso para um âmbito muito maior quando a gente fala de hidrelétricas. Que vão abastecer aí a energia necessária para fazer as indústrias, enfim, para fazer o país funcionar, né? A energia. Então, aqui no Brasil, nós também temos uma matriz nuclear. Tem duas usinas nucleares acabadas em funcionamento e a terceira que está parada com obras há muito tempo. A gente tem a âmbita 1 e 2 funcionando. A energia nuclear corresponde a uma pequena parte apenas da nossa captação de energia, né? E a gente sabe também que uma preocupação imensa no mundo, hoje em dia, é a busca por fontes renováveis e limpas de energia. Porque todo tipo de energia, não se engane, vai gerar um impacto aí para a natureza e para a sociedade, né? Mas a de combustíveis fósseis, por não ser renovável, ela apresenta uma crise futura, uma possibilidade futura de crise. Porque como não são renováveis, as futuras gerações não vão ter acesso a essas fontes de energia. Por isso que nós utilizamos elas em larga escala, né? No mundo inteiro. Então, a gente sabe que é importante nesse momento fazer essa mudança para energias que sejam renováveis. Existe a energia solar e a energia eólica, que são inesgotáveis, teoricamente, né? Mas elas também não vão ser aí livres de impacto. Fazendo uma análise do território brasileiro, a energia ideal seria a solar. Porque nós estamos aqui numa região do globo, né? O Brasil é o país que recebe mais insolação do mundo. Ou seja, nós temos um grande território, nós podemos instalar placas solares. As placas solares são feitas de zinco. Então, daí que vem o impacto da energia solar, né? Da extração de minérios para poder produzir as placas solares para a obtenção de energia. Mas, enquanto a gente tem um cenário muito positivo para a utilização da energia solar aqui no Brasil, menos de 1% da nossa energia vem dessa fonte, né? A maioria aí vem das hidrelétricas, como eu falei para vocês. Ou importada, ou das termoelétricas. E apenas um pequeno parcela fica aí para as fontes renováveis. Nós temos também um potencial grande para a instalação de usinas de energia eólica. A gente tem bastante aqui no Nordeste, né? Aqui no Ceará, vocês devem ver quando saem um pouco da cidade. Porque é próximo de nós, ali no PES 100, né? Que também é um parque industrial. E a gente tem potencial aqui no Brasil para a instalação de energia eólica no Nordeste, nessa faixa aqui do Nordeste, né? A gente está com o Ceará, Rio Grande do Norte, aí. Como lugares em que vai ser benéfica a captação de energia solar. Inclusive, é uma energia que está crescendo muito no nosso país ultimamente. Enquanto os países da Europa, os mais envolvidos, utilizam energia nuclear, né? Ou as termoelétricas aí. A energia nuclear, a gente tem que lembrar que tem um grande... É uma energia limpa, mas tem um grande risco de acidente nuclear. Como nós vimos em Chernobyl, lá na Ucrânia, em 1986. Também na usina de Fukushima, no Japão. Que foi depois do terremoto e do tsunami lá em 2011. Então, quando acontece um acidente nuclear, né? Nessas usinas. É de um impacto tremendo. Aquela... É extremamente prejudicial a toda forma de vida. Um acidente nuclear. A gente vê aí, né? Na literatura. A gente vê nos filmes, nas notícias. A gente tem uma série chamada Chernobyl. Que fala um pouco sobre como foi aí. Como são os impactos. A gente constantemente ainda vê notícias atualizando. Sobre como tá a região de Chernobyl. Depois de tantos anos desse acidente nuclear aí. Então, é... A gente vê uma crescente preocupação de países do mundo todo. Na obtenção de fontes de energia renováveis. Justamente por causa daquele problema que a gente tava conversando. Sobre as fontes de energia que não são renováveis. Sobretudo dos combustíveis fósseis. Então, acho que dá pra resumir um pouco. Ah, também tem a energia que é gerada através da força das marés. De marém motriz. É... Você... A gente... Também tem um destaque muito grande, né? O Brasil como um país que possui uma grande faixa litorânea. Também teria bastante potencial aí. Pra gerar energia através da força das marés, né? Que a gente sabe que varia aí durante o dia. Maré cheia, maré seca. E esse movimento vai gerar energia também. Então... Mas... Lembrando que... Ações renováveis e alternativas de energia. Elas não são completamente livres de impacto. Toda a ocupação do ser humano em larga escala no globo. Vai gerar um impacto ambiental. Não tem como fugir disso. É... O que nos preocupa agora... É... Gerar o menor impacto possível, né? Pra que o planeta se conserve aí. Pra gerar ações futuras. Então... É... Sobre isso... É... Eu vou pedir também pra vocês resolverem as questões restantes. Referência a esse capítulo. Da página 65. Então vai ser a continuação ali do Sistematizar. As questões 4, 5 e 6. Tudo bem? Um beijo e até mais. Tchau.